Olá, olá! Casa do Sabão, marcando presença no seu dia a dia. Olha, por que eu estou mostrando esses dois produtos juntos aqui? Tanto o sabonete líquido íntimo, estou mostrando também aqui o ácido cítrico. Por que eu estou com os dois produtos juntos te mostrando? É um casamento esses dois produtos juntos, tá? O sabonete líquido íntimo e também o ácido cítrico. Ou seja, o sabonete líquido, seja ele para o corpo, seja ele para as mãos, é necessário sempre ter esse produtinho aqui junto, que é o ácido cítrico. Por que? É sobre isso que eu estou explicando para você nesse vídeo agora. Ácido cítrico, esse produto, pessoal, procura onde eu encontro para comprar esse produto, esse ácido cítrico. Você encontra onde vende essas lojas que vendem produtos para fazer bolo, fazer doce. Esse produto é alimentício. Então você encontra nessas lojas que vendem pirulito, que vendem esses produtos para fazer sorvete. Você vai encontrar o ácido cítrico. Olha esse aqui, eu paguei nele R$ 5,49. Talvez você pode encontrar até mais barato aí na sua cidade, tá? Ele vem 50 gramas. Ele é excelente para você baixar o pH dos produtos. Você pode usar ele no sabonete líquido, você pode usar ele no sabão líquido, você pode usar ele em qualquer tipo de produto que seja um líquido, para você baixar o pH. Você fez o produto, ficou lá em cima, alcalino. Ficou lá azul, alcalinidade 12, 13. Aí você quer trazer para baixo, você quer trazer ele para o neutro ou ficar um pH um pouco mais baixo do que está o seu produto. Então você pode usar esse aqui, o ácido cítrico. Ácido cítrico. Você pode colocar ele direto ao produto ou você pode fazer uma solução. Aqui tem 50 gramas. Você pode pegar 100ml de água e misturar nele aqui mesmo, dentro do próprio potinho, e fazer uma soluçãozinha com ele para você adicionar o produto depois, para você baixar o pH, para ficar mais fácil para você estar trabalhando com ele depois. Depois que você faz a soluçãozinha com ele, dissolvendo aqui, as 50 gramas de ácido cítrico que está aqui dentro, você pode guardar ele aí até por seis meses. Ele não vai estragar, sem conservante, tá? Se você quiser que ele dure mais tempo, você pode colocar um limpajinho nele. Pode colocar uma grama de limpajinho aqui no pote dele, misturar junto. Aí você pode guardar ele até dois anos aí, que ele não vai estragar. Tá certo? Então essa é a informação que eu tinha para trazer para você sobre o ácido cítrico, para baixar o pH dos produtos, do sabonique, do sabonete. A gente usa mais o sabonete, né? Que é um produto que tem contato com a nossa pele. Então a gente tem que usar algo que venha trazer segurança, né? Segurança para a gente que vai estar usando, para as pessoas que vai estar usando o nosso produto. Se você não é inscrito aí no nosso canal da Casa do Sabão, se inscreva agora. É três vídeos todo dia do segmento saboaria artesanal, formulação cosmética, saneante e domo sanitário. E se você quer aprender a ganhar dinheiro de verdade com a saboaria artesanal, é conosco da Casa do Sabão. Eu quero que você veja esse eguei resultado de alunos que já estão ganhando dinheiro com a saboaria artesanal. Depois que você está assistindo, você viu o resultado dos alunos? Viu que eles estão fabricando produtos através do nosso curso, estão ganhando dinheiro. E você quer também parar de trabalhar para os outros, e você ter o seu próprio negócio? Se você está assistindo o vídeo no YouTube, os links estão aqui embaixo. Da nossa loja para você conhecer o nosso produto, e também do site para você adquirir o nosso curso, que está com desconto sensacional. Essa semana, um pequeno investimento, você vai adquirir o conhecimento para a sua vida inteira. Está assistindo o vídeo no YouTube? Os links estão aqui embaixo. Está assistindo o Instagram? Os links estão tudo lá em cima no perfil. Mas veja primeiro o resultado de alunos. Fico com Deus e até o próximo vídeo. Professor, esse aqui é o de maçã. De maçã. E esse aqui é o que está sem corante ainda, que eu pretendo fazer ele de coco. Muito obrigada, viu? Seu Jaime, bom dia. Olha aí a minha primeira produção do sabonete da arueira. O extrato glicólico ficou uma maravilha. Olha o resultado. Já pronto para comercializar. Coisa linda. Ficou maravilhoso. Muito agradecido a casa do sabão. Que Deus continue abençoando em nome de Jesus. Professor, esse aqui já é o meu detergente neutro. Olha. Detergente neutro da casa do sabão. Viu, professor Jair? Excelente qualidade. Maravilhoso. Ó. Lindo. Perfeito. E aí, professor. Esse aqui já colei os adesivos. Erva doce. Esse aqui ainda não colei. Esse aqui eu vou colar no instante. Já está aqui já. Mandei fazer 500. No instante eu começo. Aqui são os primeiros que eu fiz. Agradeço muito o senhor aí. Por esse curso aí. Na verdade. É um favor muito grande. Porque o valor é tão simbólico que. Nessa venda sozinho aqui. Eu vou tirar o dinheiro do curso. Dos frascos. Dos adesivos. De tudo. Todo investimento. Só nessa venda. Então assim vale muito a pena. Eu indico qualquer pessoa fazer o curso. Vale a pena. Isso é só o primeiro. Ainda falta sabão de barra. Detergente que eu fabricar. Também vai fabricar tudo. Detergente que eu fabrico. 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 Obrigado.